Abertura 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 Boa tarde, gente. Eu estive aqui a semana passada e o Ernesto conversando comigo me fez um convite. Eu na hora estranhei um pouco, mas eu achei isso um presente. Porque é uma maneira de a gente parar, pensar na história, pensar na vida e realmente foi uma coisa muito boa. Eu espero que isso tenha um mínimo de interesse para vocês, porque para mim já foi muito gratificante rever toda essa história e buscar fatos, fotos e coisa desse tipo. Então o que eu gostaria de colocar para vocês, eu até, eu separei algumas fotos e coisa desse tipo, mais significativas, e o que eu consegui encontrar. Mas eu queria colocar para vocês, fiz até um pequeno roteiro para não ficar divagando e não focar naquilo que eu pensei. Eu sentei e tentei organizar as coisas da maneira que eu achava que tinha que ser. Então eu achei que a primeira coisa que eu precisava falar com vocês e que eu gostaria é falar de pessoas. De pessoas, de exemplos. Certo? E nesse sentido, lógico que a gente tem exemplos na vida por aí afora. Isso começa na família, mas eu quero falar de exemplos na nossa vida profissional. E de professores. Professores são decisivos na nossa vida. Na vida de qualquer pessoa. Então professores são decisivos no quê? No despertar, certo? Despertar interesses, vocações. Certo? Com certeza. Se a gente fosse conversar com todos vocês, cada um tem uma história para contar. Eu gostaria de falar um pouquinho da minha história. Certo? Eu vim para São Carlos na minha pré-adolescência. Certo? Eu vim para São Carlos, uma cidade nova. Fui para uma escola nova, uma escola que estava começando, lá no Jesuíno de Arruda. Certo? Eu vim de Rio Preto, estudava num colégio de Freira, vim para São Carlos e por circunstâncias da vida, como todas as coisas na vida, eu acabei indo estudar numa terceira série ginasial antigo no Jesuíno de Arruda. Por quê? A minha família veio para morar lá no Poço Castelo, certo? Que também estava começando. Não tinha luz, não tinha telefone, não tinha asfalto, certo? E por facilidade, aquela escola que estava perto. E para a minha felicidade, certo? Eu fui estudar, eu cheguei numa terceira série, que era a última série que tinha. Tinha começado e estava ali. Eu peguei o bonde andando nessa terceira série, terminei aí esse ciclo e aí fui fazer outra coisa. Bom, nessa escola eu tive a felicidade de conhecer um professor, que era um professor de ciências. Ele era dentista, certo? Isso foi a primeira coisa que me fez, que eu recordando, que me fez me posicionar de alguma forma. E eu decidi que tudo que eu fosse fazer na vida tinha que estar de alguma maneira relacionada com aquilo que aquele professor ensinava, certo? Que ele fazia diferença. Até então eu não tinha tido um professor que fizesse a diferença, certo? Ele tinha uma dinâmica diferente, ele marcava seminários, debates e coisas desse tipo. E a ciência ficou um negócio muito bonito, certo? Lembrem que, lembrem não, os outros aqui, daqui só o da Alcânia que pode saber disso, os outros não. A gente tinha latim, francês, inglês. Vocês têm ideia do que é ter aula de latim? Certo? Sem entender absolutamente nada. E de repente aquela coisa toda, aquela ciência fazia sentido para mim, de alguma maneira. Então ali eu decidi que tudo que eu fosse fazer na vida, de alguma forma, seria que estar relacionado com aquilo. Esse professor, inclusive, eu tenho que falar o nome dele, eu não sei, vocês podem até conhecer, família, o Wilberto Catani. Seus pais por aí que são de São Carlos podem ter conhecido. Ele fez a diferença não só nisso, mas essa turma, que era uma turma pequena, era uma escola pequena, ele fez a diferença na vida, na nossa vida, como gente também. Para vocês terem uma ideia, tinha na escola, num ano mais cedo, primeira, segunda série, não sei, uma menina numa cadeira de rodas, mas uma cadeira de rodas precária. E era uma coisa muito complicada, a família ia empurrando aquilo, não sei o quê. E essa menina precisava de uma outra cadeira de rodas. O que esse professor fez? Ele doou um relógio dele, um relógio bom, ele poderia ter feito isso, ele poderia ter vendido o relógio e ter comprado a cadeira. Ele doou esse relógio para os alunos, certo? Se mobilizarem e fazer uma rifa para comprar uma cadeira para essa menina. Vocês têm ideia do que foi essa inclusão? A mobilização que teve, o fato, e a vida dessa menina, o que mudou a partir daí? Então, esse professor, ele fez a diferença, inclusive, no ser gente, no você se envolver com o problema dos outros. Então, isso foi uma coisa que marcou a minha vida. Antes eu não tinha encontrado, vocês percebem que no ensino, lá para trás, não tenho nenhum professor que eu fale, esse professor me marcou, certo? Bom, esse professor, então, ele me despertou realmente para a ciência, para a vida. Aí, eu terminando isso, eu fui fazer o científico, nessa época tinha científico e clássico, eu fui fazer o científico e, paralelamente, eu fazia um curso de química industrial. E eu tive a grande felicidade de, nos dois cursos, ser aluna do Mário Tolentino. Mário Tolentino era meu professor nos dois cursos, tanto no científico quanto na química industrial. E quem foi aluno? Vamos lá. Quem não conheceu? Quem conheceu mata saudade. Aí eu não tinha uma de sala de aula nossa, mas aí a gente pode ver alguns professores do departamento, né? Não só do departamento, mas da universidade. Aqui a gente tem o servo. Ali, não sei se vocês foram alunos, lembra da Maria Célia que dava didática? Maria Célia? Célia? Era Cotinha. Cotinha. Exatamente. Aqui é o Ferreira, lembra do Oscarzinho, filho do pessoal lá da Serraria Santa Rosa? Filho da Dona Carminda. Enfim, e lá está o Tolentino. Bom, quem teve aula, quem foi aluno do Tolão, certo? Sabe o prazer que as aulas dele, era realmente, você aprendia com prazer. Quer dizer, é impossível descrever essa experiência, certo? E aí já na universidade, certo? Com uma convivência muito mais próxima com ele, porque quando eu vim pra universidade, novamente eu encontro com o professor Mário, ele era professor, ele tinha ajudado a montar o curso, tinha participado dessa montagem da universidade, certo? E aí essa convivência muito mais de perto, certo? E é muito difícil falar dele, eu sei o quanto ele gostava de mim, certo? Eu sou uma pessoa que realmente vocês podem perceber, gostei muito dele, o admirava muito. Outras pessoas poderão dizer, tinha defeitos pequenos, grandes, tinha qualidades enormes, certo? Enfim, como todo ser humano, com defeitos, com qualidades, certo? O pai autoritário, a mão firme, certo? Mas sempre pronta pra atender. Então, é uma experiência única ter convivido com o Mário Florentino. Então, o professor Mário, na realidade, foi quem me introduziu nessa vida, certo? E do meu ponto de vista, dado assim, o interesse dele em todos os assuntos e a profundidade que ele ia nessas coisas, era a cabeça que não podia morrer. Se tivesse um jeito de preservar isso, essa cabeça era uma das que eu considero que não podia morrer. Bom, e aí, na universidade, muitos outros bons professores. Graças a Deus, eu tive ótimos professores. A gente tive essa felicidade. E na graduação, eu não posso deixar de citar uma outra pessoa que foi decisiva na minha formação. Tanto como educadora, como pessoa. Pessoa de extrema didática, gente pra caramba, certo? A Anik Bunge. A Anik Bunge foi minha professora na graduação. Eu tive a felicidade de ter feito Química 1, Físico-Química 1, Físico-Química 2, 3, todas e tudo com ela. E realmente uma experiência fantástica. Nesse período, ela estava escrevendo o livro Introdução à Química Quântica. Então, isso saía como apostilo, os exercícios saíam como teste e o envolvimento realmente era bastante grande. Então, foi uma época riquíssima, certo? A Anik é outra pessoa que me marcou muito. E essa amizade e o tempo, certo? E a distância não esmoreceu. A gente, às vezes, ainda troca informação e é uma pessoa fantástica. E aí, numa época, já tinha terminado o mestrado, numa época em que nós éramos um grupo, um grupo iniciantes, mas um grupo acéfalo. Certo? Estávamos aí, aí acho que está incluído eu, Ademar, Sônia, Romeu, Capelato, Nerilso, Ivani, certo? Nós éramos um grupo novo, certo? E não tínhamos uma cabeça. Certo? E a gente lutou para trazer essa pessoa para cá, que foi muito bom para mim. Certo? Eu ganhei um orientador para todas as horas, eu ganhei um amigo, certo? Incondicional e um orientador, na realidade, para qualquer tipo de assunto. Certo? Então, foi, a gente teve a felicidade de trazer o professor Carlos, Carlos Dalcani, certo? Que foi realmente e é um amigo incondicional, certo? E vocês conhecem. Então, você viu, eu falei até agora de pessoas, pessoas que marcaram, outras pessoas, evidentemente, também marcaram, tem pessoas incríveis e a gente, no decorrer disso, vai mostrar algumas coisas. A Niki Bunge, eu já deveria ter colocado antes. A Niki, na época, nos bons tempos, né, Carlos? Aí, aqui o Carlos, quando chegou, logo, fazia pouco tempo que o Carlos estava aqui, aqui em cima, e aqui, já fazia algum tempo, ele já estava, assim, um pouco cansado da gente. Aqui ele estava entusiasmado, aqui ele já estava um pouco cansado de nós. Certo? Então, essas pessoas foram pessoas, assim, marcantes. E aí, a gente, vamos tentar entender, quer dizer, pessoas que marcam e você tem um percurso na vida, né? Então, eu já tinha colocado que eu vim de Rio Preto para cá, fiz o meu ensino básico, minha formação básica numa escola de periferia, aí eu termino, vou iniciar o segundo grau. Certo? Fiz, como eu disse, o científico e o curso técnico. Terminei isso quando? Na época brava da ditadura, anos de chumbo, coisa brava, certo? Assim, e a minha pretensão, aqui em São Carlos tinha engenharia. Engenharia, quem fazia era homem. Então, tinha engenharia. Eu queria continuar, estudar fora, impossível, nem pensar. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.